VINAMÍDIA 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 BITOS под VINAMÍDIA 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 Maia, tens que ir lá para eu já pagaste tudo? Já pagamos, já pagamos. Nem certeza, não lembras-me, não sobrou nenhum? Nada, não sei você. Eu também, eu lembrei-me agora que também tem um que ir lá. Você olha assim para mim, quer dizer, vocês todos podem ser quilaperos, menos eu. Não, 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 espera. Não, é que eu mandei vir uns óculos. E o meu fornecedor disse, Igor, os óculos já chegaram. Ah, tens que pagar já. Ah, senão não recebes. Brian, vou já fazer a transferência, calma só. Calma, é? Vamos já resolver. O fato disso tudo é o Ed. É o Ed. As pessoas recordando é dos quilapidões. Maia, tudo bem? Muito obrigada. Bem-vindo. Olha, eu quero pedir-te desculpas. A última vez que tu veste cá foi no meio de Inangola, não é? Certo. Estavas tu e a Thelma ali, mas eu só ouvia a voz da Thelma. Certo. Então eu não sabia que tu lá estavas, minha querida. Ah, porque eu cantei primeiro. Ah, desculpa, também. Não, mas eu dei conta. Hã? Ah, desculpa. Ah, claro que não, sei. Sim, senhora. E hoje vocês estão aqui sentados no sofá porque, além do quilapidão, vamos parar de falar sobre o quilapidão, aqui as meninas ainda começam a lembrar todas as... Encontra mensagens já. Essa música vai lembrar. Isso é um termo muito. Não, mas essa música é irritante, sabe por quê? Porque toda a gente vai lembrar. Ah, o Flá não me deve. Mas está de novo bom sentido, mamãe. Será que te lembram? Será que te lembram? Olha, não tem um meme. Tem um meme que estava lá e... Quem me deve, por favor, é Deus. Toca só no coração dessa pessoa. Não, mas é isto, isto é complicado, não é? Olha, sim. Na hora de receber é bom. Na hora de pagar... Tem quilaperas que te ameaçam. É verdade. Não tem quilaperas aqui. Elas irem... Receber é bom, não é, meninas? Na hora de pagar... Doi. Quando é só doi. Tu a ver, peruca é que só tem 50% do valor. Olha, esta música é mais um sucesso se fosse, não é? Com certeza, com certeza. Como sempre, a fazer é boa coisa. O público tem recebido bem. Tem quanto tempo já? Essa música... Tu fala, calma, deixa a minha filha falar. Você transpira muito. Nada. É saúde, é saúde, não é? Ajuda aqui, malem, malem. Ai, meu Deus. A música é nova, a música é nova. É só está há três semanas. Caminho já de um mês. Oh, é nova mesmo. Literalmente nova. Mas já caiu na graça do povo, graças a Deus. Já? Sim. Já tem vídeo. Vocês costumam fazer vídeos das vossas músicas? Todas, todas. O vídeo estamos a preparar, estamos a preparar. Presumente vai estar nas nossas telas. Tu estás mais magro, estás a fazer dieta. É pá, decidi reduzir só algumas coisas. Ter mais cuidado com a alimentação. Até que eu não, minha mulher é bacongo. É bacongo, até que não tenho muito cuidado, porque é mesmo aquele fúmio, fúmio. Exagera. Só tirei algumas coisas que eu vi, isso aqui está a aumentar. Tirei. Não, estás melhor agora. Obrigado, obrigado. Igor, tu já reparaste, e a Maia também, já repararam que eles agora estão assim a exagerar no drip? Mas agora são os Bilbao. Agora são os Bilbao. Graças a ti, graças a ti. Estão mesmo a humilhar nos grifes nos últimos tempos. Estando com a mamã, o tempo que ficamos com a... É mãe, é nossa mãe, não é? É de você não falar assim. O Igor sempre fala, quando estás lá da Maia, fica aí muito tímido. Vai lá em casa, na casa da Maia, abraçado. Deixa só a minha filha, está a sofrer comigo. Com a mamã, graças a Deus, recebemos... O tempo que tivemos com ela, praticamente foi uma formação que estávamos a receber. Estávamos a nos preparar para entrar no mercado musical. Já estávamos no mercado musical, mas como bailarino. Agora estamos como cantor. E é uma honra ser colega da nossa mãe, de alguém que temos como mãe. Nos aconselha sempre. E está sempre aí para dar qualquer imposto nos seus filhos. E mãe, esses teus filhos estão bem comportados? São sim, com certeza. Graças a Deus. Uma coisa que eu admiro muito a eles, que eu preso muito quando vou trabalhar com alguém, é o coração. É o coração. Para mim, eu tenho que me identificar mesmo com a pessoa, sentir aquela energia positiva, a energia boa. E o fator humildade, humildade. Você vê que eles são humildes gratos. Não agora, mas desde muito cedo, que nós começamos a trabalhar. O Nito era uma criancinha, mal sabia dançar. O Nito só ficava... O rebolar era do Nito. O Nito só rebolava. Eu dizia, menino, tu não vai dançar assim comigo. Tens que dançar, mexeu com... A dança mexe tudo. Ele só ficava assim. Tu ficava assim. Não tem toque. Outro toque, menino, não passava. Não passava. A minha mãe dizia, dança então, outro toque. Tome uma dança, mãe. Eu disse, assim não vai dar. Tens que dançar, mexer as pernas e os braços. Para mim, o mais importante é as pernas querem movimento e os braços também. Só rebolar que de nada serve, porque nós não estamos a dançar tradicional. E aí ele foi se dedicando. Eu também tinha muita paciência com eles. E graças a Deus, eles são esses dois feras na dança principal. Dança, eu amo vê-los dançar. Sim, dança sim, a principal. E graças a Deus, nós hoje viemos para anunciar. Espera, espera, aguarda para anunciar daqui a pouco a pouco. Deixa só, pai falou, filho, cala. Vamos fazer aqui um rápido intervalo. Não sei de onde está. Até já. Bem, voltamos a mais uma parte do A Tarde é Nossa e fomos a um intervalo aqui com os nossos convidados. Bilbao e Maia Zuda continuam aqui no nosso sofá. Eles que estão com uma música bonita, uma parceria. Depois de muitos anos que trabalharam juntos, não é? Maia Zuda com os Bilbao eram bailarinos. Bilbao eram bailarinos da Maia Zuda. Que tiveram de pedir licença, autorização para entrar no mundo da música, não é? Agora tem estado a trilhar este caminho bonito com músicas muito interessantes. E a conquistarem cada vez mais o público com o seu talento. Fala-lhes um pouco sobre esta parceria, não é? E antes do intervalo, tu já querias falar e foste aqui travado pelo Igor. Agora, esteja à vontade, pai. Papá, posso? Pode sim, meu filho. Brilha, vamos embora. Minha família, estamos aqui humildemente, graças a Deus. Desde que começamos a cantar, as nossas músicas foram bem recebidas pelo nosso público-alvo. E temos mais de um sucesso, mais de quatro sucessos musicais. E como a nossa ambição nesse mundo da música é grande, nós sentimos que hoje estamos no melhor momento da nossa carreira. Então, achamos melhor... Como é? Achamos melhor enfrentar um novo desafio. Qual é o novo desafio? Sim, o novo desafio é o lançamento da nossa EP. O lançamento da nossa EP vem acompanhado com oito faixas musicais. Das oito faixas musicais, a música que estamos a correr com ela promocional é o Clapero. E também esta que fizemos com a nossa mãe, Mãe Azuda, também vai custar na nossa EP. A oração? A oração. Não tem como. Tem que fazer uma oração para tudo. Está para quando? Quando é que vocês pensam lançar isto? Nós pensamos lançar depois de agosto. Depois de agosto por quê? Porque vem o verão, nós artistas, no verão, muitos de nós não estamos cá na banda. Sim, então... Vocês também vão sair já? Há coisas que não se revelam, o segredo. Deixa só acontecer. Ei, você ainda não comprou o carro, mas já está anunciando, vou comprar carro, vou comprar carro. Assim, te dá uma rasteira, não consegue comprar o carro, o dinheiro cai do carro. Te feitiçaram. É a tua boca! Igor, assim mesmo já está fazendo música. Eu ia perguntar se ele também já está a cobrar um milhão. É. Um milhão de quentes para cada um, está bom. Hoje em dia, a falar do cachê, está trazendo para o problema. Eu não quero aprender esse problema. Agora vamos ouvir aqui a vossa mamãe. Maia, olha, estamos aí a ver o vídeo, está bonito. Ah, o vídeo é a oração, por acaso, o vermelho no branco. Vocês lançaram aqui, não é? Sim. Lançaram aqui, a oração foi lançada aqui. Viemos aqui na oração. É a casa das casas. Ainda bem, ainda bem. Maia, e tu, fora isto, os teus projetos individuais, a solo, como é que estão? Está correndo bem, graças a Deus. Tenho música preparada, música nova para lançar este mês de junho. Você fala, Maia. Dentro daquela aliagem que eu tomo há muito, também. Que é nova? Também, também, também. Porque há muitas... As pessoas querem... O público, não é? O público pede muito. Ah, eu quero ouvir da Maia sempre o Afro Alves. Outros querem ouvir agora a nova linha, né? Nova linha, novos estilos da Maia. Então, vocês vão ter esse mês. Mas há uma música. Qual é a música aquela da Maia que... Tomara que sei. É esta que abriu o programa. Não, não é essa. É o 12 a 2. 12 a 2. Ah, tu estavas a ver? Estavas a assistir? Eu estava a ouvir, assim, 12 a 2. Ah, 12 a 2. Não, Maia, é assim. Eu amo. Mas não deixo de fazer isso. Não, não vou. Não, fazes muito bem. O Afro Alves. O que deixaste de fazer bem é dançar. Porque eu... Mãe, a tu também, é pá. A mim já não enganas com você. Já te vi atuar tantas... Hoje em dia, fica no centro... Ela é bem viva. O que que ela faz? Ela dá um jajão. Ela agora só vive de jajão. Dá um dos toques pausa. Ela dá um dos toques pausa. Não, eu quero a vaidade também. Não brinca com a vaidade. Ah, é? A vaidade, a preguiça. Porque a dança, a mora, me esquece. Não brinca. Tá aqui os outros. Imagina assim, descalças em casa. Não. Deve ser em casa, né? Nos convívio com os amigos. Deve ser em casa, shows, assim, shows. A televisão é um pouco mais relaxada, um pouco mais entender a imagem, não sei o que. A vaidade é mais soft. Mas não brinques comigo. É assim, namora comigo. Eu não aceito o que ele ganha, hein? Tenho cá as minhas dúvidas. É, nada. Preparamos a gincana. Olha aí. Ô, velho. Vai ajudar o balde contra alguém. Contra alguém. Sim. Tá bem, tá feito. Nós três. Tá feito. Tá feito. Aí vamos pegar a gincana, porque nós não gostamos de perder. Sim. Olha. E nem precisamos prolongar isso. Esta sexta, dá? Mas é, é, é. Hoje ainda é terça. Vamos já aquecer. Como tem uma atividade, dia 7, no Ginga Shopping, já anunciar com a Casa Misa. Ordem no município. Ordem no município, em Viana, Luanda Sul, dia 7, sexta-feira. Antes de ir para lá, vamos passar aqui para quem? O ensaio vai ser aqui. Sexta-feira, estaremos aqui à vossa espera. Ai, de vocês que faltem. Vamos à vossa busca com carros e polícias e não sei o que. Eu também falei isso porque é nisso. Olha, Maia, pode escandar para nós agora, não é? Vamos lá tentar recordar um bocadinho. Vamos embora. Maia Zuga! E a tete. Veena Media Veena Media Tchau, tchau.